Oi gente, hoje eu quero mostrar essas duas peperômias lindas e muito fáceis de cultivar. Eu já gravei vídeo das duas aqui para o canal, mas são vídeos bem antigos e eu gravei delas separadamente. Hoje eu quero mostrar as duas aqui bem de pertinho, começando por essa daqui que é a peperômia obitusifolia. Ela tem essas folhas verdes bem bonitas e bem brilhosas. E ela é naturalmente assim, eu não passo nada na folha dela, somente água para limpar a poeira. A folha dela é bem grossa, parece até uma folha artificial, mas ela é bem de verdade. Esse pendão aqui é a floração dessa planta, como você pode ver não é muito ornamental, a beleza fica por conta da folhagem. Esse pendão eu até costumo cortar. Já essa outra aqui de folhas coloridas é a peperômia obitusifolia variegata. Essa daqui é um pouquinho mais chata para cultivar do que a de folhas totalmente verde. Ela vai precisar de mais luminosidade para manter esse colorido bonito das folhas. E ela precisa de mais podas, de mais manutenção, porque com o tempo ela tende a perder esse colorido das folhas. Aí ela vai ficando com a folha mais esverdeada. Mas no geral as duas são plantas muito fáceis de cultivar. Elas podem ser cultivadas dentro de casa, desde que sua casa tenha uma boa luminosidade. Essa de folhas totalmente verdes vai ir melhor dentro de casa, porque ela não precisa de tanta luz para manter o colorido das folhas. Isso não quer dizer que ela vá bem em sombra total. Precisa daquela claridade natural. Mas ela não é tão exigente com luz quanto a variegata. Eu já cultivei essa planta aqui dentro de casa, mas como ela cresceu muito, eu precisei retirar ela de lá e encontrar um outro cantinho para ela. Inclusive ela está plantada aqui em um vaso de 5 litros e eu cultivava ela em um vasinho pote 10. Daí dá para ver o tanto que ela cresceu. Já essa daqui precisa de bastante luz e um pouquinho daquele sol mais fraco da manhã. Ela está plantada aqui nesse vaso cuia e ela está se desenvolvendo muito bem. É um replante bem recente e ela gostou bastante aqui do novo vaso. O bom delas é que elas não exigem vasos muito grandes. Por muito tempo eu cultivei as duas em vaso tamanho 10. Agora, mais recentemente, que eu replantei elas nesses vasos maiores. E elas também podem ser plantadas diretamente no solo do jardim. Eu lembro que a minha avó tinha uma moita enorme dessa daqui debaixo de um pé de manga. Ela fazia forração lá do local. Essa daqui eu não me recordo de já ter visto ela plantada no chão. Mas eu acho que ela vai bem também, principalmente se tiver aí bastante claridade para manter esse colorido bem bonito das folhas. Agora, se você for cultivar elas em vaso igual eu estou cultivando essas aqui, opte por usar um substrato bem drenado e que não acumule muita água. Elas são plantas que guardam bastante água nas folhas, bastante água no caule. Então, elas não toleram ficar muito tempo encharcadas. Um substrato ideal para elas é o substrato de suculentas. Elas são plantas aí suculentas. Então, elas vão gostar muito desse tipo de substrato. Inclusive, eu plantei essa daqui com o substrato que eu costumo usar aqui nas minhas suculentas. É aquele substrato bem fofinho, bem drenável. Olha aqui de pertinho como ele é. Ele é bem solto. Ele não fica compactado. Então, elas gostam bastante desse tipo de substrato. Ele é uma mistura de terra vegetal com areia grossa para construção. Tem palha de arroz carbonizada. Tem também a perlita expandida. Então, é um substrato aí que fica muito drenável. Em relação às regas, elas são plantas que gostam de regas moderadas. Você precisa esperar o substrato secar antes de fazer a rega novamente. É muito fácil saber o momento certo de regar. É só colocar o dedo no substrato e sentir como esse substrato está. Se você sentir que ainda tem umidade, você não rega. Se você sentir que ele já está totalmente seco, se o seu dedo sair limpo do substrato, você pode fazer a rega. Se você não quiser usar o dedo, você pode usar um palitinho de churrasco, um palito de picolé e enterrar no substrato. Se o palito sair limpo, significa que esse substrato está seco. Se sair sujo e ali meio molhado, significa que ainda tem umidade e não precisa regar. E como fazer mudas da Peperoma e Obitusifolia? As mudas delas são muito simples de fazer. Você pode fazer a partir da estaquia, que é quando você corta um galho e planta ele em um vasinho com substrato. Esse galho vai criar raízes e você vai ter uma nova planta. Uma outra forma de fazer mudas é a partir da divisão da tolceira ou retirada dessas mudinhas que vão brotando aqui no caule. Você pode retirar ela com um pouquinho de raízes, plantar em um outro vaso. Geralmente, essa muda vai se desenvolver melhor, vai se desenvolver mais rápido e você vai ter um outro vaso de Peperomia. E também tem a terceira forma de fazer mudas, que é a partir das folhas. Você pode pegar uma folhinha como essa. Você vai destacar ela aqui do caule. Vai colocar em um vasinho com substrato, manter esse substrato levemente úmido. Vai demorar bastante, mas essa folha vai criar raízes e depois ela vai emitir brotações. Aí você vai ter um novo vaso de Peperomia. Na minha opinião, a forma mais fácil de fazer mudas é a partir da divisão da tolceira. Não tem erro. A sua muda vai pegar com bastante facilidade. Mas as outras duas formas também funcionam para fazer mudas da Peperomia ou Bitusifolia. Em relação à adubação, eu confesso que eu não sou muito de adubar elas. E elas não são muito exigentes quanto à adubação. Mas elas são seres vivos e como todo ser vivo, elas precisam de nutrientes para se manterem bonitas e saudáveis. Então eu recomendo que você faça sim adubações aí na sua Peperomia. Você pode usar adubos orgânicos, como por exemplo, os estercos, a farinha de osso, o bocache. Você pode escolher uma dessas adubações e colocar uma pequena quantidade no cantinho do vaso a cada três meses ou de acordo com o fabricante. Se você preferir, você pode usar uma adubação química, como o NPK. Siga sempre as orientações do fabricante em relação à dosagem e também o espaçamento entre uma aplicação e outra do adubo que você escolher. Sobre as pragas e doenças, essas são plantas bem resistentes. Elas não costumam pegar pragas com facilidade, mas as pragas mais comuns que atacam esse tipo de planta são os pulgões, as coxonilhas, as lesmas, as lagartas. É sempre bom observar as folhas, olhe por baixo das folhas. As coxonilhas e os pulgões costumam esconder embaixo das folhas, no caule da planta. E a lesma e a lagarta vai comendo as folhas, então elas são mais fáceis de identificar. Fungos também podem aparecer aqui na Peperomia, principalmente se ela fica aí pegando vários dias de chuva. Aí costuma dar umas manchas nas folhas. Aqui só aconteceu uma vez, quando eu cultivava elas pegando muita chuva. Mas, depois que eu coloquei elas aqui no meu terraço, que é um ambiente coberto, elas nunca mais pegaram fungo. Então, um fungo é melhor a prevenção do que ter que usar um fungicida. Se começar a aparecer manchinhas na folha da sua planta, tente colocar ela em um local mais seco, diminua ali aquele excesso de rega. E para combater, você pode usar a receitinha da água oxigenada, que é 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10 em 1 litro d'água. Você vai pulverizar toda a planta uma vez na semana. Essa receita vai ajudar no combate aos fungos e também na prevenção. E ela também vai ajudar a combater as coxonilhas e os pulgões. Em relação às lesmas, você pode tentar retirar essa lesma do substrato ou então da folha. Ou você pode usar um lesmicida. As lagartas, a mesma coisa. Você pode fazer a catação manual dessa lagarta. Ou então, você pode usar um inseticida para combater. Sempre que você for aplicar algum produto químico nas plantas, tenha bastante cuidado. Use e use equipamentos de proteção e siga as orientações do fabricante do produto. Não exagerem muito na dosagem. Leia o rótulo e aplica de acordo com o que o fabricante pede. E use produtos destinados à jardinagem. Existem várias marcas aí de produtos no mercado. Escolha a da sua preferência e tenha sempre cuidado na hora de usar. Então, essas plantas lindas são duas variedades de Peperomia, Obitus e Folha. A Comum e a Variegata. Existem outras variedades, mas eu não tenho elas aqui no meu cultivo. Me conta aí nos comentários o que você achou dessas plantas. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos repletos de dicas de cultivo de diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho